Em Hunter x Hunter fomos apresentado a Nanika, uma criatura misteriosa. Os seus poderes ultrapassam os limites de toda compreensão, tornando possível realizar qualquer desejo dentro do mundo dos caçadores. Do mais simples aos mais impossíveis. Mas para isso uma série de restrições devem ser cumpridas. Três desejos de sua hospedeira, Aruka, devem ser atendidos. Recuse quatro vezes e morra de uma forma brutal. O poder que mostra um grão de areia do que realmente é o continente negro. E mais ainda, o que uma calamidade pode fazer. Quer saber como funcionam os poderes de Nanika ou Ai das calamidades? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou André Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu vou te trazer mais um vídeo aí do mundo dos caçadores Hunter x Hunter. Explicando como funcionam os poderes de Nanika. E realmente ela poderia ser uma das calamidades que vieram lá do continente negro. Eu acho que sim, tenho quase toda a certeza que ela é uma das calamidades. Eu vou colocar alguns pontos aqui para vocês entenderem isso. E mais ainda, exemplificar detalhadamente como funciona passo a passo a concessão de desejo desse monstro que pode matar qualquer pessoa sem nem mesmo tocar nela. Então antes de eu falar, aproveita para se inscrever. Esquitama Galáctico, deixa um like. E agora sim, vamos descobrir todos os mistérios por trás de Nanika e Aruka. Vamos começar tentando buscar a real origem de Nanika. Primeiro de tudo, precisamos confirmar de onde ela veio. E isso já nos foi mostrado de forma sutil, mas bem correta, na imagem do volume 33, página 24, entre os capítulos 3, 4 e 3, 4 e 2. Nesta imagem há uma nota que pode ser traduzida livremente como Eu sou do continente negro. Com isso, podemos montar uma linha temporal de como Nanika veio parar dentro da família Zoldik que mesmo para eles é um completo mistério. Temos Zig Zoldik que já foi para o continente negro junto com Netero. E nessa viagem, quem sabe, talvez o Zoldik possa ter se infectado com Nanika. Ainda não sabemos o real paradeiro de Zig Zoldik ou mesmo se Marra Zoldik é de fato o próprio Zig e seu nome mudou com o passar dos anos. Mas tudo indica que em uma destas viagens de um dos Zoldiks realmente trouxeram de fato uma das calamidades junto com eles. Dentre essas calamidades, mais especificamente estamos falando aqui das formas de vida gasosas chamadas Ai. Agora você pode se perguntar por que a Aruka seria infectada por Ai e não Zig ou mesmo Marra. De acordo com o próprio Kirua, este aqui é o diagrama de intercorrelação de toda a família Zoldik. Podemos ver que Marra está no canto inferior direito com os dizeres basicamente intocável. Considerando que Zig possa ser da idade de Marra, ser ele ou mesmo quem sabe tio de Zeno, caso esteja vivo ele certamente entra nessa correlação familiar visto que nem mesmo se fala muito desse personagem na família. E aqui as coisas começam a tomar um pouco de sentido. Ai é uma forma de vida gasosa que surgiu quando a República Mimbo depois de contar com a ajuda da própria associação Hunter acabou enviando uma expedição em direção ao continente negro em busca de um elixir chamado Elixir da Trindade. Eles foram cercados pela calamidade Ai. E após uma disputa, uma luta ainda desconhecida, apenas três sobreviventes conseguiram retornar, mas de mãos vazias e sem um pingo da sua sanidade. Embora tenha sido dito que foi trancado depois de ser trazido de volta no continente negro, houve diversas vítimas de Ai encontradas no mundo conhecido. Percebam que é dito que eles voltam de mãos vazias, o que indica que sim, Ai pode se tornar parte de um ser e por ser gasosa ela basicamente pode se mover no ar. Mas para uma forma de vida que busca codependência, porque esta é a sua sigla preferencial, que bem faria permanecer ligada a uma pessoa que parece não se importar com nada nem com ninguém, nem mesmo com a sua própria família. Como Marra ou Zig Zodic. Além disso, isso é apenas uma especulação, óbvio, mas se você considerar que as formas de vidas gasosas são uma espécie um tanto quanto sensíveis, que buscam uma correlação, elas poderiam facilmente perceber que esses Zodics poderosos eram a pior escolha, considerando que Aruka era uma criança que foi negada completamente pela sua família e a única pessoa que realmente amou e foi amada por Kirua. Bom, a sua dependência de Kirua parece bastante lógica por conta dessa aproximação com o irmão de Aruka. Portanto, o mesmo acontece com a transferência da calamidade de um corpo para o outro e assim basicamente nasce Nanika, o alter ego de Aruka, que nada mais é do que Ai, uma das calamidades. Se ainda não confia muito nessas informações, basta comparar as vítimas de Ai e Nanika e sempre que Nanika concede um desejo, ela diz a palavra Aie, que é um homófono de Ai. Então sim, com quase toda certeza, podemos vislumbrar aqui um pequeno poder do que é uma das calamidades. Bom, entramos então na explicação de como funcionam os poderes de Nanika e por que elas são uma das coisas mais insanas dentro de Hunter x Hunter. Depois que uma pessoa atende a três pedidos de Aruka, Nanika assume o controle sobre o corpo de Aruka e concede então um desejo para uma pessoa. De acordo com Kirua, o grau de desejo que Nanika pode conceder é provavelmente infinito, passando de levitar brevemente uma pessoa no ar ou mesmo alterando as probabilidades e a realidade para que qualquer efeito ocorra. Nanika até mesmo é capaz de teleportar qualquer pessoa sem esforço algum e mandá-la para outro continente, além de ser capaz de retirar o voto de Gon e curar todo o seu corpo mutilado após usar o seu poder e se tornar adulto. No entanto, quanto maior o desejo feito para Nanika, mais difícil será atender os próximos três pedidos de Aruka. Quem deve suportar o ônus dos próximos três pedidos não é aquele a qual Nanika concedeu o desejo. É a próxima pessoa a que Aruka fizer os pedidos. Ou seja, se eu desejo algo extremamente difícil, a próxima pessoa que Aruka fizer os seus pedidos vai segurar o rojão. Se essa pessoa recusar ou deixar de atender as solicitações de Aruka quatro vezes, pelo menos duas pessoas morrerão com uma quantidade crescente de baixas correlacionadas diretamente à escala do desejo anterior. Todas as mortes ocorrem instantaneamente e simultaneamente de forma brutal. Em primeiro lugar, o destinatário da solicitação do pedido de Aruka que negou quatro vezes essas solicitações e seu ente querido mais próximo morrerão sendo esmagados por uma força invisível. As outras mortes adicionais serão escolhidas com base nas pessoas que passam mais tempo com o destinatário da solicitação de Aruka. Então, independente da sua relação com ela, as pessoas vão morrer. Ao contrário do destinatário dos pedidos de Aruka, eles são torcidos até a morte ao invés de serem esmagados. Um exemplo aqui interessante é quando Kazuka, que era uma serva da família Zodik, falhou em atender as solicitações de Aruka por quatro vezes. Ela e sua amante foram completamente esmagadas e outras 65 pessoas que passaram mais tempo com ela ao longo de sua vida foram mortas da forma mais brutal possível. Originalmente, havia cinco regras sobre o poder de Nanika conhecidas pela família Zodik como um todo a partir de todas as suas experiências e tentativas feitas às custas de muitas vidas dos seus mordomos. Se alguém não atender as solicitações de Aruka e for morto, o nível de dificuldade das solicitações de Aruka vai retornar ao nível 1. E essa é a melhor hora de se fazer um pedido, porque geralmente seus pedidos são bem simples, como um carinho na sua cabeça ou a levar para um passeio no jardim. Se Aruka estiver fazendo uma solicitação de qualquer pessoa em particular, elas não poderão ser transferidas para outra pessoa no meio do caminho. Ou seja, os três pedidos devem ser feitos pela mesma pessoa. Se uma pessoa em particular desaparecer ou se esconder no meio disso, Aruka não pode fazer solicitações a mais ninguém. Se a pessoa que atende aos pedidos morre no meio do caminho, isto será considerado um fracasso e pelo menos mais uma pessoa próxima dessa que já morreu vai morrer também. Aruka não pode fazer pedidos a alguém sem saber o seu nome. A mesma pessoa não pode pedir Aruka desejos consecutivos e aqui alguns fãs ficam confusos porque vimos Kirua fazendo pedidos consecutivos diretamente a Nanika Aruka. Isto porque existem regras que inicialmente eram conhecidas apenas por Kirua antes dele ser forçado a divulgá-las por conta da intromissão do seu irmão Irume. Embora Nanika possa conceder apenas um desejo de cada vez, Nanika pode receber várias condições para um único desejo expandido em muito todas as capacidades do que alguém pode vir a perder diretamente a esse ser. Ou seja, um desejo pode ser uma coisa bem detalhada antes de Nanika reiniciar o ciclo e começar novamente com os três pedidos feitos de Aruka. Se um desejo é feito por exemplo para a cura, Nanika deve fazer contato físico com o alvo que é bem curioso. Além disso, não há nenhuma reação cruel quando vimos ela curar o Gon. Embora isto possa ser uma regra que Kirua inventou para esconder os seus privilégios especiais, ou seja, as regras que só ele conhecia. Ele incluiu várias condições nessa cura como esse fato de Gon não sofrer. Aqui entre o brilho de Kirua mais uma vez. Devido ao seu relacionamento muito próximo com Aruka e Nanika, ele tem um privilégio especial, um cheque em branco de emitir um comando. Quando ele fizer isso, seu pedido ignorará qualquer reação existente e será concedido sem nenhuma repercussão por parte de Nanika. Se outra pessoa desejar além de Kirua, ela sofrerá as consequências e repercussões do desejo anterior normalmente e vai ter que fazer os três pedidos. O comando não afeta os pedidos de Aruka. A emissão de um comando de Kirua permite que ele tenha seu desejo atendido sem passar por qualquer coisa. Mesmo que Nanika esteja no meio de fazer pedidos de outra pessoa. Isto basicamente com um comando e não um desejo torna possível que Kirua tenha um segundo pedido atendido consecutivamente. Vimos isso quando ele mandou Irume para outro continente. Perceba então que Kirua tem basicamente o poder de um deus nas mãos. Com essa parte dos comandos de não necessariamente entrar nas restrições de um desejo, ele consegue passar todas as instruções do que realmente Nanika pode vir a fazer uma pessoa e é um poder que fez até mesmo o Irume agora despertar mais ainda o interesse de controlar o próprio Kirua. Afinal só ele consegue fazer isso por conta do seu vínculo com Nanika e Aruka desde a sua infância. É muito curioso, é um poder absurdo, tem extensões praticamente infinitas e vamos ver o que vai acontecer quando chegarem por fim no continente negro. Eu fico curioso se teremos realmente uma aparição de Ai, a sua forma gasosa lá no continente negro e aí sim devemos ter uma explicação completa de como isso foi parar dentro de Aruka, se foi realmente algo que escapou lá do centro de controle das calamidades ou se foi Zig Zold que o Marra Zold que trouxe isso junto com eles mas acabou não despertando de todo o poder dessa forma gasosa por eles não terem qualquer tipo de correlação com ninguém já que aí é uma forma de codependência, ela depende dos sentimentos da pessoa a qual ela entrou o que é muito curioso isso fala a verdade ela causa codependência também das pessoas que pedem e fazem os desejos entrando naquela parte de restrições de 3 pedidos atendidos 4 recusas uma morte brutal 3 pedidos feitos 3 pedidos atendidos um desejo qualquer pode ser atendido porém se você pedir uma coisa muito difícil o próximo pedido vai ser fatal isso reinicia quando uma pessoa morre e aí sim é o momento perfeito para se pedir qualquer coisa para esse ser poderoso mas aí o que você acha desse poder que o Togashi inseriu em Hunter x Hunter eu acho fantástico eu acho incrível eu acho que pode ser usado de várias maneiras possíveis ao mesmo tempo que torna tudo muito perigoso mas eu quero saber sua opinião deixa aqui embaixo se você curtiu esse vídeo deixa um like muito obrigado por ter assistido galera até os próximos vídeos valeu e fui tchau 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 tchau